O que é a música? Em cada música, novos parceiros. Nós somos os Maninhos de Manaus. Brilha a estrelinha, no sol da lua cheia. Brilha, brilha estrela minha, no sol de outro planeta. Quero ver, quero ver, quero ver brilhar. Para me salvar, quero ver, quero ver, quero ver brilhar. Para me salvar, quero ver, quero ver, quero ver brilhar. Para me salvar Quero ver, quero ver, quero ver Primeiramente eu vou responder aqui A pergunta que o Magaiva fez Perguntando onde eu comprei essa camisa Essa camisa eu comprei Enquanto eu fazia um intercâmbio No departamento de musicologia Da Universidade de Viena Lá em Viena, na Áustria Isso foi em 2019 Mais ou menos, comecei em 2019 Então ela já tem uma história E a segunda pergunta Que o Magaiva fez Foi a respeito De como eu me vejo no futuro De como a gente se projeta Bem Eu assim, em relação a música Faço além de composição Além de tocar com banda, fazer eventos Estar presente no carnaval Há muitos anos, aqui em Manaus Mais ou menos uns 10 anos De muitos carnavais Eu também faço pesquisa Eu fiz um doutorado em antropologia social E nunca assim Deixei mais ou menos Esse lado acadêmico Sempre estive ali Flertando com a academia Para mim é muito prazeroso Gosto de ler os textos Gosto de fazer as discussões Gosto daquele mundo todo E na antropologia social No doutorado aqui no departamento Da Universidade Federal do Amazonas Eu conheci a Daisy Luce Que é uma super orientadora Uma super especialista em música guarani Então comecei a ter contato Com esse estudo da música indígena Em 4 anos, 5 anos Que eu mais ou menos Mergulhei nesse universo Fiz trabalho de campo Lá em São Gabriel da Cachoeira Junto com os músicos da cena Conhecida como Kuximawara Que é um gênero musical performativo Se a gente se permite essa colocação É um gênero local de música popular Que os indígenas fazem Em vários eventos Do ritual cotidiano Da cidade Das comunidades Dos sítios Kuximawara Kuximawara está presente Nos aniversários Nas festas De Dia das Mães Festa de Santo Festa da Cidade E tantas coisas A gente vê Kuximawara hoje Nas lives Em vários lugares Para me salvar Mas a conta que não fecha É uma estrela bonita Adiante no espaço Mais distante da minha vida Eu te vi a unirada Muito linda e muito bela Percebi que era uma torre Que ouvia da janela De repente era uma nave E eu ia quadrar E tem também hoje em dia As derivações Dessa ideia de Kuximawara Como por exemplo Kuximawrock E outras tantas Então Eu me projeto muito Nesse sentido também Eu venho trazendo Não só O conhecimento prático Da música Digamos assim Com banda Gravando CD Há muitos anos Eu gravei meu primeiro CD Em Boa Vista Com 15 anos Há 15 anos Entre mais ou menos Há 15 anos E E assim Foi dessa maneira Que tudo começou Foi com meu computador Com software livre O espaço da música Com essas outras artes Que foi me dando Esse mergulho profundo Também no audiovisual E nessas tecnologias Então O primeiro CD Que eu gravei Eu mandei uma remessa Para Recife Tudo A gente tem uma história longa Mas foi assim Fiz a mixagem Fiz todo esse processo De maneira muito amadora Muito caseira Mas com muita paixão De repente De repente era uma nave E eu ia com a galera Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver brilhar Para me salvar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver brilhar Para me salvar Quero ver, quero ver Quero beber Para me salvar Quero ver, quero ver Quero beber Com muita tesão Naquele momento Eu escutava os discos clássicos Do rock Para tentar reproduzir Aquela sonoridade E naquele tempo Tinha a Mombojó Acabado de lançar O Nada de Novo Que serviu De uma inspiração Profunda Para eu começar Uma prima minha Com o seu namorado Um casal De Recifenses De nossas férias Me levou Para assistir o show Do Mombojó Numa praça Num palco No chão Não tinha palco Eles estavam no chão Foi a primeira vez Que eu tive contato com isso Eu tinha, sei lá 13, 14 anos E foi muito marcante Eu falei Pô, que massa Eu queria fazer isso Independente do estudo Estar ali e tal Ter que cumprir Essas metas sociais Eu falei Pô, gostaria muito De me aventurar Nesse caminho Eu já fazia Um pouco assim Já flertava com a música A escola de música Lá em Roraima Eu fiz o curso De contrabaixo De contrabaixo básico Intermediário Da escola de música De Roraima E aprendi muito Aquele repertório Roraimeira Estudei bastante Aqueles autores E compositores Então a música Pra mim Sempre tem esse viés Muito de composição De criação De um movimento Cultural Essas ideias Assim plantadas No movimento Roraimeira Pelo Eliak Rufino Pelo Número Shoa Pelo Zeca Preto E todos ali Que articulam Que hoje já tem Uma nova geração Articulando Jam Rock Junto com Bebeco Junto com Bechaz E uma galera Então aquilo ali Serviu de uma escola Pra mim Eu vim pra Manaus E apliquei tudo isso Criei uma banda Uma banda que Relativamente Se colocou aí No cenário A gente saiu De pessoas Que tinham vindo De outra cidade Com uma banda de rock E tal Pra ocupar Espaços aí Permanentes De Festas da cidade Festas do estado Convites muito bacanas E muito legais Mas aí Em determinado momento Me vi refém De uma política Que não era minha Assim De um momento Que não era meu De certas coisas Que me alienavam A minha obra Assim Que era a mensagem Que eu queria ter Música 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 De certas coisas Que alienavam a minha obra Que a mensagem Que eu queria transmitir Não era bem aquela E pra mim Foi um tempo De desconstrução E eu desconstruí Tudo isso Pra começar Tudo de novo Sem perder Nada Do de antes E tá lançando agora Por exemplo A Genoa Agostinho e Léo Os Maninhos Isso mostra também Essa minha veia De compositor De criador De tá ali Sempre não só criando No mundo das ideias E tal Mas tá produzindo Tá colocando no Youtube Tá compartilhando Uma produção independente Acho que essa pergunta Magali Ou toda a minha sonora Assim né Até porque Os Maninhos É um resultado Desse processo Desse processo Que a experiência nos dá De projetar um pouco O futuro Os Maninhos Eu vi assim Nessas lives Nesse momento de pandemia Marcelo Nakamura Fazendo muitas lives Você fazendo lives Uma galera Eu entrei nessa onda Surfei Fiz mais de 20 lives Aí no decorrer Dessa pandemia Foi uma experiência Alucinante E começou esse contato Com tela Com público Com microfone Com sonora Responder Interagir Através de um De uma interface Tecnológica E nesse momento O Nakamura Conseguiu Sair desse Formato de live Vamos dizer assim Um formato mais Intimista Mais amador Mais caseiro E foi pra um programa De rádio E nesse momento Eu comecei a pensar Poxa a nossa música Tem que atingir um pouco mais Sair desse Estourar A bolha da nossa Própria cena Num sentido positivo De chegar em outros lugares Então eu falei Pô Ao invés de propor Somente um CD Ao invés de propor Somente um lançamento Vamos fazer um material Para o YouTube Para que a gente possa Estar difundindo E registrando o momento Um momento Despretencioso Os manios Ele começa assim É um momento Despretencioso Onde os compositores Querem criar E gravar um disco Se ouvir Registrar Se encontrar Sem um compromisso Muito fechado Muito firmado E muito pesado Mas é um compromisso Aberto Aberto Cheio de De positividade Nesse sentido De compreensão Do outro E outros aspectos Que está sendo muito massa A experiência Com o Magai Descentes E com o Marcelo Nakamura Já era uma experiência De longa data Na verdade A gente já tinha Começado essa relação Eu já tinha tocado No show da Tribos Agaia Muitos anos atrás Eles me convidaram Para fazer um contrabaixo E eu fiz Ensaiei Vi aquela galera Super assim Que flertava Com outras artes Tinha uma maquiagem Tinha um figurino Participei um pouco Dessa produção Ajudei a transportar Um pouco desse cenário Dessas coisas Então sempre estive ali Da maneira que eu podia Estava ajudando De uma maneira Que eu podia Estava ali também Solicitando ajuda Cara, preciso disso aqui Vou fazer um evento Então a gente vem assim Há anos A nossa cena Vem caminhando Articulando Chegou esse momento aqui De registrar De falar um pouco disso De mostrar a cara E estamos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.